Jesus Cristo Jesus Cristo não ama o pecado Mas te ama, você é pecador Jesus Cristo está lhe se amando Pra lhe dar amor, muito amor Venha logo Jesus te espera Nova vida você vai ganhar Não espere, o tempo é pouco E Jesus quer te salvar Não espere, o tempo é pouco E Jesus quer te salvar É nas águas que você renasce Recebendo vida e luz Se você quer um encontro com Deus Venha hoje e aceite a Jesus Jesus Cristo não ama o pecado Mas te ama, você é pecador Jesus Cristo está lhe se amando Pra lhe dar amor, muito amor Venha logo Jesus te espera Nova vida você vai ganhar Não espere, o tempo é pouco E Jesus quer te salvar Não espere, o tempo é pouco E Jesus quer te salvar É nas águas que você renasce É nas águas que você renasce Recebendo vida e luz Se você quer um encontro com Deus Venha hoje e aceite a Jesus É nas águas que você renasce Recebendo vida e luz Recebendo vida e luz Se você quer um encontro com Deus Venha hoje e aceite a Jesus Se você quer um encontro com Deus